Olá, eu sou Paula Rodrigues, sou Life Coach e então eu vou estar com um workshop de comunicação assertiva na Feira Alternativa aqui em Braga, no Fórum Altice, no dia 4. Este workshop é um workshop dinâmico de interação, desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, onde irá dar ferramentas para tu conheceres melhor a ti próprio e conheceres como te comunicas contigo e com os outros e aprimorares mais essas técnicas para teres melhores resultados na tua vida. Portanto, espero por ti neste dia, no dia 4, às 18 horas, no Fórum Altice em Braga e vai ser um workshop fantástico, portanto, aparece.